Olha que lugar legal que eu estou, aqui é a área de atletismo, aí tem uma galera ali no fundo jogando disco e aqui são várias, aqui não dá pra ver, mas são várias quadras de basquete, nas laterais, nas horizontais e do outro lado é pra futebol, aí tem uns dois campos lá, que o pessoal da empresa jogando, legal né?